Olá, o meu nome é Pedro Santos Martins, sou o CEO da Inoc & Biotech Solutions e estou aqui para vos apresentar aquele que, na minha opinião, é o mais revolucionário projeto na área da sustentabilidade dos plásticos no mundo. Vamos começar por perceber em que estado é que estamos ao dia de hoje. Em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. Esta é uma daquelas frases que nos choca profundamente quando olhamos para ela, apesar de sabemos que ainda falta muito tempo pós 2050. O problema é que já não falta assim tanto tempo e alguma coisa vamos ter que fazer e cabe-nos a nós individualmente pensar nisto e contribuir como pessoas individuais para este problema. A quantidade de plástico produzida anualmente no mundo são cerca de 400 milhões de toneladas, onde em Portugal cabe-nos a faria das 600 mil toneladas de plástico. Cada um de nós é responsável, em média, pelo consumo de 40 quilos de plástico e cada um de nós é responsável por diminuir a sua pegada de plástico anual. Estes 40 quilos não são sustentáveis, nem para mim, nem para si, nem para ninguém. Ao longo de mais de uma década de consumo, percebeu-se que o plástico que está dentro dos oceanos atingiu proporções gigantescas. O plástico foi criado há mais de uma centena de anos, mas de facto o consumo exacerbado e aquilo que é a acumulação de plástico nos oceanos atingiu proporções dramáticas. Hoje são 250 milhões de toneladas que estão nos oceanos e perspectiva-se que em 2040 seja mais do dobro e que atinja 600 milhões de toneladas. Recordando-se a frase inicial, em 2050 poderá haver mais plástico nos oceanos do peixe. Dentro deste universo de plásticos que são deitados fora e que vão parar aos oceanos, existe uma grande parte deles que dizem respeito a produtos de limpeza. Produtos limpa-vidros, desengordurantes, multiusos, produtos de consumo rápido, em que os plásticos são descartados rapidamente e sem qualquer critério. O que acontece é que a maioria destes produtos de supermercado domésticos são produtos que não são biodegradáveis e são produtos que têm em média mais de 55 ingredientes tóxicos na sua composição. O que acontece é que quando vão parar aos plásticos ou aos solos, existem resíduos que vão com esses e também aí há uma dimensão química que altera profundamente os ecossistemas. Em Portugal 80% dos lares utilizam produtos líquidos prontos a utilizar. Os tais produtos descartáveis que têm que sempre associar a plásticos descartáveis. E agora perceber o porquê deste projeto. O porquê de criarmos um novo paradigma, um paradigma na forma como se compra produtos de limpeza domésticos, na forma como se consome produtos de limpeza domésticos e o porquê de tudo isto. Mas não posso avançar sem explicar primeiro quem é a Inocam. A Inocam é uma empresa que se destina à investigação e desenvolvimento de soluções bioquímicas e biológicas para a indústria. Há 14 anos que o fazemos e fazemos segundo os padrões mais elevados, isto porque a indústria tem critérios de qualidade muitíssimo exigentes, porque não é qualquer produto que pode ser aplicado aos seus negócios em situações diferentes. E aquilo que decidimos foi pegar em todo este know-how e passá-lo e possibilita-lo a ser consumido diretamente por consumidores individuais, pelas famílias, pelos consumidores domésticos, aqueles que efetivamente têm também direito a utilizar esta tecnologia, mas com impacto profundo naquilo que é a sustentabilidade do planeta. E há aqui quatro pontos fundamentais que as nossas soluções trazem. A sustentabilidade já falámos, mas eu vou explicar o porquê. Cada embalagem de um produto ultraconcentrado nosso equivale a cerca de 40 embalagens prontas a utilizar de produtos do supermercado. Portanto, cada vez que se compra uma embalagem, está-se a evitar a compra de 40 embalagens no supermercado, daquelas descartáveis que iriam parar aos oceanos. A eficácia, porque como referi, as nossas soluções orientam-se pelos padrões mais exigentes da indústria. E toda esta tecnologia está agora disponível ao consumidor doméstico, o que obviamente resulta em uma eficiência na limpeza muito mais tácita, muito mais efetiva. E isso acontece porque utilizamos matérias-primas muito exigentes, matérias-primas 100% biodegradáveis, que permitem limpar com toda a segurança. Poupança, porque produtos ultraconcentrados, eles têm de ser diluídos na proporção recomendada. Para vos dar um exemplo, um litro de um produto para limpar os vidros, por exemplo, equivale a 40 embalagens de produto de limpa-vidros de supermercado. E portanto, o custo que vão ter, já vão ver um bocadinho mais à frente, é de facto imbatível. É um custo que não encontrará em nenhuma parte do mundo mais barato que aqui. E segurança, porque de facto, por ter matérias-primas verdes, por ter matérias-primas ecológicas, o nível de segurança para pessoas e para animais está completamente garantido. E esta sim, a nossa missão, é garantir o futuro das próximas gerações, com soluções eco-friendly, que permitam uma limpeza mais eficaz, um menor custo e uma maior sustentabilidade. Esta é a grande mudança de mentalidade. Nós sabemos que não é fácil. Quando avançámos com este projeto, percebemos que teríamos de lutar contra décadas e décadas e décadas de um consumo rápido deste tipo de produtos. Mas tivemos uma bela surpresa que já mais para a frente vou mostrar. Os nossos pontos principais, 100% português e 100% capitais portugueses, opções biológicas, ultraconcentrados, embalagens recicladas e reutilizáveis, matérias-primas 100% biodegradáveis e o que obviamente reduz o impacto ambiental e preserva os ecossistemas. E aqui fazemos as contas no que diz respeito à poupança, que falei há pouco. Se estivemos a falar e olhando aqui para este quadro do lado esquerdo, temos um produto que é limpa-vidros, bolouros, calcário e paredes, produto multifacetado, que permite que exista um custo pronto a utilizar na ordem dos 22 cêntimos. Comparativamente ao produto da marca mais vendida no mercado doméstico, pronto a utilizar, que custa 0,89% a embalagem. E portanto, com esta poupança, torna-se evidente que não se tem de gastar mais dinheiro para contribuir para o planeta. Essa também é uma das razões que nos levou a criar este projeto. As pessoas tipicamente, e há estudos recentes que dizem isso, estão dispostas até a pagar mais para que tenham um menor impacto no planeta. Aqui pagarão muito menos e terão um enorme impacto no planeta. Numa família típica de 4 pessoas, quando estamos a falar de 4 embalagens que são as mais vendidas e utilizadas, estamos a falar do equivalente a 80 embalagens de detergentes de supermercado em média. E isto tudo só poderia existir e acontecer com recurso a uma plataforma tecnológica que nos permitisse operacionalizar todo este projeto. Isto é um projeto que envolve muitas fases na cadeia e estas fases, se não tivessem digitalizadas, eram impossíveis de serem feitas. Toda a nossa plataforma é multi-device, é multi-sistema operativo. Não temos nenhuma especificidade relativamente a este tema. Pode-se aceder através do tablet, do smartphone, de um qualquer software, de um qualquer device. Toda a interação e usabilidade é feita de uma forma muito fácil, muito rápida, com acesso imediato aos produtos, às suas características, ao preço, a um sistema de avaliações único, que está todos os dias a ser alimentado por opiniões dos nossos clientes e através deste processo os nossos clientes conseguem comprar de uma forma rápida, eficaz e sem necessidade até de ter que fazer algum tipo de registro. Nestes quatro screens, o que temos no primeiro é exatamente aquilo que é o nosso pedido de feedback automático. Cada vez que uma encomenda é entregue, existe uma ação automática que faz o pedido ao nosso cliente de avaliação dos produtos que consumiu e que adquiriu e em troca dá-lhe uma prenda, um voucher, um desconto. Isto é muito importante porque nós sentimos que é importante os clientes passarem mensagem, passarem o seu feedback para que outros possam também olhar, ver e perceber se servem ou se não servem para si. Nos outros dois screens seguintes, temos o processo que é sempre automático e que recebem sempre por e-mail. O estado da encomenda, se a encomenda foi paga ou não, a fatura que é gerada automaticamente através do nosso sistema de faturação e depois o estado da expedição, se está pronta para o levantamento ou se está expedida e o código de expedição que irá acompanhar todo o tracking da sua encomenda. A fatura é automaticamente gerada através de um clique e, portanto, todo o processo fica digitalizado, fica integralmente sob o controle dos nossos clientes e é tudo rápido, célebre e muito prático. Agora, para terminar, vamos perceber quais foram os resultados deste projeto que nasceu em dezembro de 2020. Depois de alguns meses de estudo antes de lançar este projeto, estabelecemos métricas e objetivos. E, de facto, o que vos posso dizer é que superámos todos eles com muita satisfação nossa e com um entusiasmo muito grande. Em média, estamos a conseguir poupar às famílias cerca de 240 euros anuais em detergentes. Ao optar por soluções ultraconcentradas, essa poupança torna-se evidente ao final até de 3 ou 4 meses, mas no ano será, efessivamente, estes 240. Ganhámos mais de 3.400 clientes. Clientes que perceberam a mensagem, experimentaram os produtos, viram os resultados e fizeram as contas. Depois desta primeira fase, digamos, deste primeiro ano, que vai terminar agora em dezembro, todos os objetivos foram alcançados, com uma superação muitíssimo grande e agora com uma visibilidade internacional, para a qual daremos um passo no próximo ano. E, por fim, 200 mil embalagens que não foram parar aos oceanos e que não foram consumidas em supermercados, em produtos de limpeza. Esta é a marca que resulta do projeto Inocam Biotech Shop, e para a qual eu quero agradecer às equipas que me acompanham, quero agradecer aos nossos clientes, quero agradecer a todos os nossos parceiros que fizeram parte deste mesmo projeto. O meu muito obrigado e quero terminar apenas com uma frase que eu gostaria que pensassem nos próximos dias, que é já pouparam plástico hoje? Muito obrigado.